Ação de serviço agora no Balanço Geral, a Avenida Ferrovia, rua paralela aos trilhos da Estrada de Ferro Vitória Minas, no bairro Altinópolis, em Governador Valadares, ela será interditada, viu? Entre os motivos estão as obras de asfaltamento da via. O Miguel Brás e o Flávio Mota conversaram com o coordenador de operações da Prefeitura e vão trazer detalhes aqui, sobretudo para saber quando é que esses trabalhos começam e como é que vai ficar o trânsito na região aí, né Miguel? Quando é que começa tudo aí? Nico, os trabalhos devem começar na próxima segunda-feira e a gente vai conversar com o coordenador de operações, o Paulo Júnior. Paulo, boa tarde para o senhor, seja bem-vindo ao Balanço Geral. Fala um pouquinho para a gente, esta avenida aqui será interditada, o trecho será interditado para obras. Fala um pouquinho para a gente, né? Qual que vai ser a rota alternativa, a rota de desvio dos condutores? Bom, aqui a gente vai estar fazendo essa, boa tarde, a gente vai estar fazendo essa interdição da via para poder estar fazendo o melhoramento da pavimentação, que é colocar o asfalto, vai seguir aqui do viaduto do Altinópolis até lá na rotatória do posto século 21. Como vocês podem observar, o fluxo agora é um horário que é tranquilo, o fluxo ainda é intenso, então, no horário de pico, que é 6 horas da manhã, a tarde, né, na hora do pessoal estar indo para o almoço e na parte da tarde que o pessoal está indo para casa, aqui tem um grande fluxo de veículos, então vai dar mais comodidade, mais segurança, né, mais conforto aos transeuntes com a via pavimentada com asfalto. O senhor pode repassar para a gente qual será o tempo, né, a duração dessas obras aqui na avenida? Sim, aqui o tempo, como a via já tem uma pavimentação, que é o Unistein, ela já tem uma base, vai ser basicamente só jogar o pinche e logo em seguida o asfalto, então isso aí vai adiantar o serviço e com isso a obra, ela tem a previsão de ir de 3 a 4 dias no máximo, esse trecho está todo asfaltado e aí logo em seguida vem a sinalização, né, a pintura horizontal e liberada com toda a segurança para a população. O local aqui já está sinalizado, mas durante as obras haverá também equipe de trânsito orientando os condutores? Sim, durante todo o período, né, a gente tem os agentes de trânsito orientando, se possível fazendo meia pista para deixar o trânsito fluir, mas nesse período da obra a gente pede aos condutores que busquem uma rota alternativa, né, passando pelo Baio de Lourdes, o pessoal do Altinópolis passando pela 7 de setembro para acessar a BR, porque realmente aqui é uma via de acesso muito utilizada e a gente sabe do transtorno que vai ser gerado durante esses 3 dias. Muito bem, Paula, a gente agradece a sua participação aqui conosco. Ô Nico, só lembrando, né, que o asfaltamento será no trecho que corresponde, aliás, o trecho que dá acesso à Avenida Santos Dumont até a Avenida Vereador Reni Pereira. Eu volto com você nos estúdios do Balanço Geral. Sim, Miguel, a Avenida Reni Pereira é essa ali, bem do meio, ali de frente, né, lá de frente ali para a Avenida Ferrovia, mas ela vai sair lá dentro do próprio Altinópolis, próximo ali à Igreja Santana, né, é, mas ele disse aí uns 4 dias de transtorno só, né, País, não foi isso? É, sua vovó tem que se cuidar lá, né, País, está lá no Tinopão, né? Como é que é o nome dela, País, vovó Graciedes, vovó Graciedes, né? Aproveitar e mandar um beijo também para o Cássio, o amigo Cássio. É, o Felipe está mandando um beijo para a tia Gilda na Altinópolis. Quem é a tia Gilda, Felipe? É a Gilda Felice, minha irmã? Ah, pelo amor de Deus, rapaz, eu mando um abraço para minha irmã, me deixem um passo, um beijo, um beijo na turma do Tinopão, ei, tem que ter paciência, hein, gente? Aí, o curioso é que essa Avenida Ferrovia, ela é uma avenida alternativa para a gente, né? A gente que vem lá, morar do Vale, Carapina, a gente passa ali para não passar no centro, né? Meu Deus!